Onde o rapaz foi executado dentro de uma tabacaria. E aquilo que eu comentei, né? É quando eu vi essa imagem aqui no final de semana, que eu vi uma mesa de sinuca. Falei, caramba, estão matando gente de Maringá também por causa de sinuca? Igual lá em Sinop? Não. Aqui, apesar do rapaz estar do lado de uma mesa de sinuca, não tem nada a ver com estabelecimento, não tem nada a ver com jogo, acerto de contas, pelo que tudo indica. O repórter Corujão, isso foi Maringá, tá? Jardim Diamante. O repórter Corujão traz a informação. A execução aconteceu dentro de uma tabacaria. E tudo foi filmado pelas câmeras de segurança. As imagens mostram a tranquilidade e frieza do assassino. A vítima foi surpreendida enquanto jogava sinuca. O atirador invade o local e efetua um disparo na cabeça do jovem de 18 anos, que cai ao lado da mesa. Na sequência, o criminoso tenta atirar por várias vezes. A arma falha. Ele atinge a vítima com uma coronhada e deixa o local. Segundos depois, retorna. A queima-roupa, ele atira por sete vezes contra a cabeça e o rosto do rapaz. Ele recarrega a pistola. Porém, mais uma vez, a arma falhou. O suspeito sai correndo e desaparece. Na hora do homicídio, havia vários clientes no local. A correria foi intensa. Juan Vieira da Silva teve morte instantânea. Juan era natural da cidade de Sarandi, mas atualmente estava residindo na zona norte de Maringá. Conforme informações da polícia civil, ele era suspeito de ter envolvimento em uma série de homicídios registrados em Sarandi e Maringá. O assassinato é investigado pela DHPP. A principal linha de investigação é que o crime possa estar relacionado ao tráfico de drogas. São algumas linhas de investigação. Já temos indicativos bem robustos de quem seria o autor. A pessoa já está, inclusive, qualificada. E tudo ligado ao tráfico de drogas. Infelizmente, é o tráfico de drogas da cidade de Sarandi. São todos conhecidos, nossos, inclusive, pessoas que não deveriam estar nas ruas. Esse que foi morto é uma pessoa conhecida por homicídios, inclusive, e, infelizmente, estava nas ruas. Então, é o tráfico de drogas novamente atrapalhando o cidadão de bem. Segundo a polícia civil, Juan Vieira seria um dos indivíduos que, no dia 15 de agosto de 2021, invadiu o Hospital Metropolitano de Sarandi e executou o paciente Diego Henrique Valentim, de 25 anos, vulgo pestinha, que estava internado na UTI. As investigações apontaram que Diego era chefe do tráfico em Sarandi. E esse rapaz que morreu é um dos suspeitos de ter cometido o crime. Estava foragido aqui para Maringá, porque sabia que, em Sarandi, as pessoas estavam o procurando justamente para o acerto de contas. E, infelizmente, foi localizado aqui dentro da tabacaria. Temos fortes indicativos, como ele disse, isso tudo vai ter que passar pelo crivo do Poder Judiciário. Sabemos, inclusive, quem poderia ser o suposto mandante dessa situação toda. E a polícia civil daqui de Maringá, de Sarandi, a polícia militar, enfim, todos os órgãos de segurança estão trabalhando incessantemente para a gente resolver isso o mais breve possível. Obrigado.